Galera, seguinte, esse vídeo que é bem rápido mesmo, tá? Eu tô trazendo mais pra informar vocês que compraram o PS5 há pouco tempo e não sabiam disso, né? É uma oferta que já tá ativa, já faz algum tempo, mas é pouco falada, né? Muita gente tem o PS5 e não aproveitou. Então, ó, se você tem aí o PS5 e não é assinante do Apple TV+, você pode resgatar seis meses grátis, tá, gente? Gente, seis meses grátis aí de boa, cara. Basta você baixar o aplicativo do Apple TV+, no teu console, entrar com a tua Apple ID lá no aplicativo e pegar seis meses de graça, cara. É muita coisa, tá ligado? É meio ano, tá ligado? Então, compensa. Mas essa oferta vai acabar agora no dia 22 de julho. Eu tô soltando esse vídeo aqui provavelmente no dia 15, então você tem alguns dias ainda pra tá resgatando. E eu sei que muita gente que é mais antigo no Play 5 já deve até ter resgatado, mas como é uma promoção que é pouco divulgada, né? Muita gente tem o console e tenho certeza que nem sabe disso daí. Então, aproveita, vai lá até o dia 22 de julho e resgata o seu Apple TV+. Compensa muito, tá, cara? Compensa muito, especialmente por Ruptura. Se você não assistiu Ruptura, que é uma das séries disponíveis lá na Apple TV+, assista, cara. É uma das melhores. Tem The Morning Show também, tem Ted Lasso, For All Mankind também no serviço. Compensa muito, cara. Na moral, tá aí e aproveita, fechou? Gente, vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Só um aviso mesmo. Até mais. É nóis e valeu!